E Pierre Gasly que se cuide, pois ele está bem próximo de tomar uma suspensão de uma corrida após várias punições que recebeu ao longo desta temporada. É, meus amigos e amigas, existe punição que suspende os pilotos por uma corrida caso eles recebam 12 pontos de punição na sua licença ao longo de 12 meses. No Grande Prêmio do México, Gasly recebeu mais um ponto de punição pela disputa que ele teve com o Lance Stroll. Agora, o piloto francês tem um total de 10 pontos na sua licença, sendo que esses pontos só vão começar a esperar em maio de 2023 no Grande Prêmio da Emília Romanha, que será a sétima corrida da temporada de 2023 da Fórmula 1. As punições do Gasly começaram no Grande Prêmio da Espanha desta temporada, quando ele teve uma colisão com o Lance Stroll e tomou dois pontos na super licença. Depois, ele tomou mais três pontos no Grande Prêmio da Áustria, um por causar uma colisão com o Sebastião Vettel e outro por ultrapassar o limite de pista mais de três vezes. Já no Japão, tivemos aquela condição onde tinha o trator retirando o carro do Carlos Salles da pista e o Pierre Gasly não desacelerou, mesmo estando sob regime de bandeira vermelha, e ele tomou mais dois pontos. E depois, no Grande Prêmio dos Estados Unidos, ele tomou mais dois pontos por ter deixado seu carro ficar a mais de dez carros de distância atrás do safety car. É, parece que o Pierre Gasly está bem perto de tomar uma suspensão, já que ele vai ter que andar direitinho nas próximas nove corridas, ou seja, duas corridas dessa temporada, mais sete corridas da próxima temporada da Fórmula 1. Caso ele ganhe mais dois pontos, ele vai tomar uma suspensão. Bom, meus amigos e amigas, assim que tivermos maiores novidades, vou trazer para vocês aqui no Point F1. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, um forte abraço e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri